E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mostrar mais rápido, num vídeo menor, o MP4 Play Band K11, 16GB de memória interna, suporte para cartão microSD de até 128GB, tela de 2.4 polegadas OLED, maior que os MP4 comuns, que tem tela de 1.8. Olha que MP4 bonito, quem tiver interesse é só entrar em contato através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo, tire suas dúvidas e vou também deixar o link do anúncio para a compra dele no mercado livre. Ele vai nessa caixinha aqui, caixinha muito bonita, bem cuidadosa para não danificar o aparelho, está aqui o cabo USB, o fone original com fio e o manual em chinês e inglês. O aparelho vai completo desse jeito, então você que tiver interesse é só entrar em contato, está aqui ele, olha o MP4 bonito, a proteção de tela dele é o relógio digital com a data, liguei o aparelho, está aí a frontal dele, olha aqui MP4 bonito. O material dele, o fabricante fala que é liga de alumínio, beleza? Liga de alumínio, aqui está a parte traseira dele, parte traseira, olha aí. Ben GK11, entrada do carregador de 5V, 500mAh, esses MP4 é bom você utilizar eles para carregar em entradas USB de computador, de som, você pode até utilizar o carregador do seu celular, porém vai diminuir o tempo de vida útil da bateria, beleza? Mas o recomendado é que você carregue com o carregador de 5V, 500mAh, por aí assim. Olha aqui MP4 bonito, muito bonito mesmo. Deixa eu entrar aqui no menu dele, vou dar uma olhada aqui por cima, vou aqui na tecla Home, clico aqui em OK. Esse aqui é o visualizador de foto, vou colocar uma foto, vou colocar uma foto aqui para você dar uma olhada. Olha a qualidade do produto, não é porque eu vendo não. Comandos touchscreen, sensor de toque, essas teclinhas dele acesas, você pode acender elas ou deixar apagada, isso aqui tem nas configurações dele a função de você ligar e desligar. Então, olha aqui MP4 bonito, para você que faz academia e que treina, que corre, que viaja, é um MP4 muito bom, tem uma memória muito boa, 16GB de memória interna e suporte para cartão microSD de até 128, tem leitura de vídeo, leitura ebook, gravador de áudio, rádio FM, beleza? MP4 completa aí, boa qualidade, Ben GK11, tem esse e vários outros modelos. Tem também o fone Bluetooth sem fio que você pode utilizar com ele, que ele tem essa função de você utilizar ele com fone sem fio também. Olha aí como é bonito, muito bonito mesmo. Para você que tiver interesse é só entrar em contato através do WhatsApp que está no link do vídeo. Obrigadão a todos vocês pessoal e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.